Você pode escolher tudo o que tá na regra. Tudo mesmo? Tudo. Você vai apagar? Vou. Certeza? Aham. Tá. Então vai. Esse aqui, esse spray, body splash. Não tá na regra. Não pode? Não. Por, esse aqui, ó. Ô, eu... Nossa senhora, aqui de cabelo, né? Perfeito. Pode levar esse. Você gostou? Muito. Não tá na regra. Ah, amor, por favor. Ah, é aqui, ó. Esse aqui pra gente fazer skincare. Esse aqui de fazer skincare com quarto rosa. Quase. Quase lá. Amor, esse aqui, ó. Vem o chonchon e o creme. Não tá na regra também. Nem na embalagem tem a cor. Que cor que é? Tem mais quantas chances? Mais duas. Tá. Ó. Esse que eu vou usar aqui da Dior. Olha que lindo, imagina. Tem cheirinho bom. Não tá na regra isso também. Mas o que que é a regra? Não pode nada que eu gostar. Não. A cor da embalagem. Amor, e essa esponjinha aqui, ó, não é rosa. Porque tudo que é de rosa que eu peguei, você não deixou. Também não, amor. Qual que era a regra? Amarela. Ai, então deixa eu levar, amor. Ainda dá tempo. Que coisa também. Que coisa é Tudo bem. Que coisa legal. Quando chega. Lá uns session nuevos. Ah, Yahoo. Essa melhora é Que coisa vai lysa. Obrigado.